Em depoimento nesta quinta-feira ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o presidente afastado da casa, Eduardo Cunha, se disse injustiçado. Ele é alvo de um processo de cassação por supostamente ter mentido em maio de 2015 a CPI da Petrobras sobre a propriedade de contas na Suíça. É óbvio que eu sei que esse processo é de natureza política e eu sei que eu sofro pelas contentas basicamente que eu tenho, provavelmente até com o partido de vossa excelência ou com a conjuntura do governo que vossa excelência até há pouco tempo atrás estava representando. Então, é óbvio que eu me sinto injustiçado. E me sinto mais injustiçado ainda, quando vossa excelência concorre, com o afastamento do mandato. Porque, efetivamente, é uma decisão que está colocada lá, excepcional, excepcionalíssima. Cunha também comentou o impeachment de Dilma Rousseff, cujo processo foi aceito por ele. Quando eu aceitei, em dezembro de 2015, eu aceitei, no início de dezembro de 2015, pelos seis decretos que foram editados no ano de 2015, em desrespeito à lei orçamentária, depois que havia sido mandada a mensagem de mudança de meta e que já se sabia que não ia se cumprir e, consequentemente, não poderia ter sido editado aquele decreto sem que o Congresso tivesse aprovado a mudança de meta. No último dia 5, o ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no STF, determinou o afastamento de Eduardo Cunha do mandato de deputado federal e da presidência da Câmara. A decisão atendeu a um pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que acusou Cunha de tentar interferir na condução das investigações da operação. E desafio aprovado.